Você que está assistindo o canal Monarquia Livre Sabia que nós temos uma linda princesa chamada Paola de Orleans e Bragança? Uma princesa feminista segundo o blog O Globo Paola Orleans e Bragança é uma princesa, isso você já está torto de saber Talvez o que você não saiba é que ela é uma princesa feminista e lançou um canal de sucesso no Youtube O Estelar Vou deixar o link da descrição para que você possa ler a matéria com calma Em relação a nossa princesa Paola de Orleans e Bragança Um grande abraço e até o próximo vídeo